O dia amanheceu assim, com sol e poucas nuvens. Com a enxada na mão, o trabalho aqui é longo. Mas para esse grupo, a União ajudará na construção da tão esperada hora. E também a forma como é feito o plantio faz com que uma planta proteja a outra, então evitando o uso de agrotóxico. E assim você evitar, você também consegue ter uma alimentação mais saudável. Cerca de 50 voluntários estão aqui no bairro Porto Meira para construir uma horta mandala, onde será cultivada todo tipo de alimento, seja plantas, hortaliças, frutas e legumes. Uma alternativa sustentável que pode ser feita até mesmo no quintal de casa. Até quem há muitos anos já trabalhou com a terra, mostra estar disposta a ajudar. Eu toda a vida também na roça, né? É muito bom demais, muito bom mesmo, né? Que aí tem as coisas plantadas e tudo cuida, né? E o mais bacana ainda é a gente perceber aqui atrás de nós que são as pessoas da comunidade participando. Vocês podem ver, tem senhoras aí, 70, 80 anos de idade na enxada, tem estudantes da UNILA, tem membros da comunidade, voluntários de igreja. Então, a importância desse trabalho também é a integração da comunidade. Porque, como foi colocado, essa horta vai ser feita hoje e nós vamos embora. Mas há a comunidade que mora aqui no entorno e que vai cuidar, que vai aproveitar, né? Que vai usufruir deste bem deixado na comunidade. O objetivo aqui é cultivar de uma forma solidária. E são nesses encontros que é possível ver que a união faz a força. Para mim é importante estar tendo essa oportunidade aqui, para que a gente possa conhecer os moradores da cidade, né? Eu acho que como a característica que define o estudante é o processo de estar em movimento, migrando, eu acho que entender, saber quem que é as pessoas aqui do bairro, né? Da onde a gente está, da cidade, né? Que são sempre muito acolhedores com a gente e eu acho que essa é a grande importância, né? Num projeto. Eu venho de uma família que sempre teve contato com a terra, né? Minha avó, principalmente, sempre teve um jardinzinho ali em casa, né? E todo dia, no dia a dia, vai mexendo, vai plantando coisas, vai achando, vai ensinando a gente, né? Mas assim, é um momento que não será somente construída. Ela vai ser um momento também que vai precisar de cuidado, de manutenção. Então, esse empoderamento vem da própria comunidade. É uma ação que depois eles ficarão responsáveis e também, na sequência, serão eles que vão usufruir aqui dos resultados que a horta vai trazer. E aí E aí E aí E aí